Boa tarde, a gente vai mostrar agora a vocês a mureta que fez dela E agora vai mostrar a vocês se ela é embossada Aí é embossar ela, embossando ela aqui Já levantamos, já botei umas leitinhas que a gente falou do reforço E agora vou mostrar pra vocês a gente embossando Já embossamos boa parte, agora vamos terminar fazendo esse aparelho aqui, ó Já tiremos as mestras, um, as tarretas aqui, ó E meter isso aqui, ó Deixa ela descoberta pra gente ver Eu e Leandro aqui, ó Nós dois Ele me ensinando e eu ensinando ele aí, ó Nós dois tá, um aprendendo um com o outro O profissional sempre tem que aprender um com o outro E aí a primeira gente é essas metras Porque essas metras servem de um guia pra gente pegar e sarrafiar aqui, ó Quando você sarrapeia em cima dela aqui, você tem, ó Você vai embora, ó Aqui você tem uma base melhor As condições que você tem é o controlo Pra você se controlar aqui e sarrapear aqui, melhor que você enche isso aqui nesse meio Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente desenfala nessa aqui, ó Agora Aqui ó O que é que eu faço? Aí eu trabalho com duas desempenadeiras Uma dessa aqui de madeira E outra lisa Porque essa massa aqui, ó Você me veja aí bem pertinho Como é que ela fica? Ela fica muito agreste, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Então dá o acabamento que ela dá, ó Perfeito, ó Perfeito, ó Veja eu queimo com uma colher, ó Mas ela aqui, não Aqui ela dá um acabamento legal, ó É isso aí, ó Pode ir láってる agora Aqui, ó Foi aonde Bilhau já fez o embolso Fez em todos os cantos já Fez aqui na parede do quartinho da caixa d'água Fez aqui na lateral Lá onde está embolsando Fecha ele? Pode fechar Pô gente é isso aí já mostrei a vocês Como fazer o embolso Dá uma moreta aqui que aqui vai ser o telhado Eu canso de falar aqui vai ser o telhado embutido Vai entrar um telhado aqui jogando uma calha aqui Fechando aqui É isso aí não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no meu canal não Se inscreva ali no canal aí Se inscrever no canal